Olá pessoal, nessa quinta aula falaremos sobre o nosso músculo gastrocnêmico, a famosa batata da perna. Esse músculo é muito exigido na corrida, principalmente nas ladeiras. Faremos hoje alguns exercícios de alongamento e fortalecimento para essa musculatura. Vamos lá? Vamos lá, primeiro alongando, perna estendida atrás, pode apoiar em uma parede, empurrando ela à frente, mantendo o calcanhar no chão e a perna estendida. Deixaremos aí por mais ou menos 20 segundos e realizaremos com a outra perna também. Um próximo exercício, para alongar também, seria num degrau, calcanhar para baixo, perna estendida, deixando o peso do corpo cair. 20 a 30 segundos, trocaremos a perna e faremos do outro lado também. Esses são exercícios para alongamento da parte posterior da perna. Agora passarei alguns exercícios para fortalecimento dessa musculatura. Vamos lá? Num degrau também, pode ser numa escada, apoiando somente a ponta dos pés, elevaremos e voltaremos à posição inicial. Perna estendida, sobe e desce devagar. Realizaremos esse movimento por mais ou menos 20 repetições. Um outro exercício, pode ser feito numa cadeira, sentados. O calcanhar sobe e desce, podemos apoiar também a mão na coxa, fazendo força para baixo. Esses são os exercícios para fortalecimento da musculatura da panturrilha. Até a próxima aula!